E a balança comercial da terceira semana de junho registrou superávit de quase 1 bilhão de dólares, é o que nós vemos aqui no nosso quadro. A balança comercial teve um saldo de 974 milhões de dólares, que é a diferença entre as exportações e as importações. As exportações na terceira semana de junho foram de 3 bilhões 954 milhões de dólares e as importações de 2 bilhões 980 milhões de dólares. E no mês o saldo é positivo, como podemos ver aqui, 2 bilhões 349 milhões de dólares.